Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, pessoal, como vocês viram no título, chegou o momento. Nós vamos iniciar aqui a tier list. Lembrando e deixando muito claro pra vocês, isso é apenas a minha opinião. Tudo que eu presenciei, vivenciei até o momento atual do jogo. Um cara que joga aí há um tempinho já, tá bom? E cria conteúdo com isso. Então, todo mundo tem o direito de ter uma opinião diferente. Comentem aqui embaixo. E é lógico, né, manos? Vamos manter o respeito aí. Não costumo fazer tanto vídeo de tier list. Então, quando eu faço, realmente, é porque alguma coisa mudou e eu acho que eu tenho que mostrar pra vocês. Beleza? Bora lá! E cá estamos mais uma vez, né, pessoal? Com tudo aqui do jeito que sempre foi, né? O nosso layout, o nosso padrão de criação de conteúdo em questão de tier list. Então, vou só explicar rapidamente pra você que é novo, né? Inclusive, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Vou colocar uma meta aqui, galera, de no mínimo 500 likes para esse vídeo, tá bom? Então, é muito importante que vocês fortaleçam o canal deixando o like. E você que já me conhece pode fazer isso aqui de começo pra não esquecer. Fechou? Então, como eu tô falando pra vocês, lá no topo eu tô, cara, ó, muito feliz, né? Peguei um campeão absurdo, um campeão dos melhores da classe. E não tem muito o que dizer, vale todo e qualquer investimento, beleza? No segundo nível, cai um pouquinho. É aquele campeão que é meta, mas não é tão forte quanto os campeões que estão lá em cima. No terceiro nível é um campeão mediano, que em algumas situações tem um uso muito bacana. Que acaba subindo, né, se comparando com os campeões do tier 2 em algumas situações. Mas não são nem um pouquinho comparáveis aos campeões do nível 3, né? Lá no topo, né? No caso, no nível 1. E aí lá embaixo já começa a complicar um pouquinho. Você já pega um campeão ruim, ocasional, né? Um campeão no nível 4, eu tô falando, né? No nível 4. Um campeão que precisa de melhorias, precisa de mudanças. E no nível 5, não tenho o que dizer, são os campeões que eu não usaria e também não uparia de forma alguma, beleza? Então, é isso. Vamos continuar aqui, beleza? Antes de qualquer coisa, pessoal, quero deixar bem claro pra vocês a minha opinião sobre esta personagem aqui, tá bom? Tô falando dela mesma, a Tremor. A Tremor é uma boneca muito quebrada, mas ela está na versão de 5 estrelas. Então, acaba que fica muito difícil de recomendar pra vocês qualquer investimento nessa personagem. Ela já virou passado, é utilizada em algumas situações. Mas lembrando pra vocês, assim que sair uma versão de 6 estrelas ou 7 estrelas dessa personagem, ela vai pro topo do jogo. Nada se compara à habilidade única dessa personagem. Então, esse contorno vermelho nela é pra vocês saberem que ela é diferente, que ela é especial. Porém, eu não recomendo mais pela versão de 5 estrelas, certo? Nada além disso. Respeito máximo a Tremor, uma campeã muito forte. E aqui eu já vou trazer pro ladinho, né? Porque aqui não tem muita necessidade, né? De manter aqui. Esses campeões aqui eu não recomendo investimento pra vocês. Modok, dependendo do meta no Battlegrounds, ele pode se tornar um defensor até legal. Mas, na grande maioria das vezes, ele é um cara ali que não serve pra muita coisa, né? O E1 dele, se você usar no momento certo, você consegue impedir a segunda vida do Nick Fury. Você consegue inverter regeneração, mas por, pô, 3 segundos ali. E o E2 dele é um dano de sangramento, um dano ok. Juntando com o dano do pesado, acaba que ele fica até legal. Mas, não tem como recomendar nenhum desses personagens pra vocês. Todos eles precisam de melhorias. O melhorzinho dessa tira aqui, né? Como vocês estão vendo o Abominável e o Imortal ali também. Ele é um campeão que, cara, com sinergias ele fica até ok. No nível de um Hulk Ragnarok, por exemplo. Mas, eu também não tenho como recomendar pra vocês. Belezinha? Então, Hulk Ragnarok tá aqui embaixo porque caiu muito de rendimento. Não é mais utilizado pra praticamente nada. A única coisa que ele tem que é útil ainda é a sinergia. A sinergia não, a habilidade dele do Mincare, né? Fora isso, ele já também não tem mais nada pra agregar. Aqui no caso, pessoal, eu vou tá tirando a minha webcam pra vocês verem melhor a tier list. Tá bom? Mas, daqui a pouquinho aí, eu volto. Só terminar esse lado esquerdo aqui. Beleza? Então, partindo agora pros campeões que, na minha opinião, valem alguma coisa, né? Dependendo da situação, você pode até tá investindo neles, né? Vamos lá. Primeiro aqui é o Miles Morales, né? Miles, ele é um personagem que recebeu um buff há uns tempos atrás. Acabou que ele ficou um campeão ok pra fazer abismo, né? Algumas lutas contra campeões não bloqueáveis, ele vai muito bem também. E ele é um cara que consome certo tempo de personagens que só tem dano nos ataques especiais no Battleground. Ele pode ser um problema pra esses caras. Por exemplo, né? Um Hyperion. E o dano bruto dele vem muito dos ataques especiais. O Miles vai ficar intangível e você vai poder errar nele. E você errando no Miles, ele pode te contra-atacar. Então esse é o único brilho que eu vejo pra esse campeão hoje em dia. Já não vejo mais utilidade, nem nada do tipo. Fechou? Aqui do lado dele nós temos a Vespa, que pra mim já não é nem defensora mais. É uma personagem que você só utiliza pra sinergia com a Ghost. E também é uma personagem que também não se utiliza mais. Então a Vespinha aqui precisa de, não só de melhorias, mas talvez de uma versão 7 estrelas. Essa personagem na versão de 7 pode se tornar uma campeã muito interessante. Mas aí a gente tem que receber primeiro pra testar. No agora, ela é uma campeã de dano bruto que consegue atordoar no meio do combo. E só. Não tem vida, não tem defesa. Já tá manjada pra ser uma defensora. Então não tem muito a agregar pra uma conta. Ao lado dela nós temos o Jaquetinha, que é um cara já um pouco diferenciado na questão defesa. É um cara que sim, pode trazer dificuldades dependendo do meta, dependendo do nó que ele é colocado em AW. Mas também é um campeão que já tá ficando pra trás. O Jaqueta na versão de 7 estrelas, ele subiria muito nessa tier list aqui. Porque ele se transformaria num campeão muito viável. O Jaqueta tá com um certo dano, tá com uma certa resistência, tem habilidades interessantes. Mas falta pra ele alguma coisa. Eu sinto que ele não se encaixa. E vocês vão me escutar falar muito sobre isso. Alguns personagens não se encaixam mais no meta do jogo. Não se encaixam mais em nenhum cenário do jogo. Isso é triste. Isso é triste. Mas é a realidade do MTC. Partindo pro lado então, aqui nós temos a Mulher Invisível. Que tem trago aí algumas dificuldades na raid. Pra alguns personagens, né? Como defensora. Mas lembrando, né pessoal? Ela também é outra personagem que não se encaixa. Olha só, a versão de 7 estrelas, né? Ela não se encaixa em nenhum cenário do jogo. Na defesa ela também já está manjada. Talvez em um nó, onde ela fica imune a atordoamento, ela fica chata. Mas nós já temos diversos personagens pra lidar com ela. Inclusive até mesmo um defensor chamado Bullseye. Faz ela de nada, né? Transforma ela num nada. Então também é uma personagem que eu não recomendo que vocês invistam mais. Beleza? E ao lado dela aqui, um campeão que caiu muito no meu conceito. Como eu disse pra vocês, muita coisa mudou. A minha opinião também mudou muito. E o Anti-Venom, mesmo sendo um campeão do global ofensivo de AW. Sendo um campeão que a gente utiliza bastante na L9. Ele faz lutas de uma maneira muito demorada. A construção dele não agrega tanto, assim, sabe? É uma construção meio chata. E é um personagem que... Sei lá, eu sinto que falta alguma coisa nele. Eu vou voltar com a minha webcam. Eu sinto que falta alguma coisa pra esse cara. Eu não sei dizer o que é, mas eu sinto que falta. Tá bom? E por isso que ele tá aqui nesse naipe. Nesse nível aqui. Só lembrando. Esses campeões que vocês estão vendo aqui. Dependendo da situação, eles vão ser utilizáveis. Só os de baixo ali que eu já não vejo mais sentido. Talvez o Hulk Ragnarok esteja sendo injusto com ele. Porque essa habilidade do Mincari pode lidar com dano de energia. Pode ser que um dia saia uma magia de 6 estrelas, 7 estrelas. E o Hulk Ragnarok volte pro meta. Volte a ser uma resposta. Mas pô cara, a única coisa que ele tem é bloqueio de cura no E1. Então não vejo sentido de trazer ele aqui pra cima. Não sinto mais dano com esse personagem. Mesmo gostando muito, não sei porquê. Mas pra mim também foi esquecido e não serve mais pra muita coisa. Falar de bloqueio de cura, nós temos o próprio Anti-Venom aqui. Que faz isso muito bem. E lembrando né. Campeões em si que causam debilitação com desespero full. Hoje em dia conseguem bloquear a cura. Então, a utilidade que ele tinha não serve mais. É isso que eu tô falando pra vocês, sabe? Aqui do lado dele nós temos, né? Do lado do Anti-Venom nós temos a Gwen Aranha. Que caiu muito no meu conceito. A gente teve a chegada do Bullseye na classe habilidade. Ascensão da Gata Negra. Vários personagens com a questão ali da anulação da esquiva. A própria Kate Bishop também. É a mãe dela. Então, o potencial defensivo que a Gwen tinha, ela não tem mais tanto. Pode ser uma armadilha no Battlegrounds em algumas situações. Mas se você for investir numa Gwen Aranha. Tendo diversas outras opções. Eu considero uma loucura. Não que ela seja uma campeã ruim. Ela tem dano. Ela tem dano secundário. Ela tem utilidade. Mas ela também não se encaixa em nenhum cenário do jogo. Não sinto que a Gwen Aranha seja uma campeã. Pra você utilizar, por exemplo, numa W. Não sinto isso. Não sinto isso. Posso estar sendo um pouco até injusto com ela. Mas é uma personagem que pra mim também não se encaixa em nenhum cenário. Ao lado dela aqui nós temos o Red Hook. Que caiu muito também no meu conceito. Ele continua sendo uma excelente opção pra L9. Porém, agora com a chegada dos globais. Ele perde muito o potencial dele. Ele não fez parte de quase nenhum global aí. E, pô, difícil, né, manos? Mas você que tem a sinergia da nossa querida Dominó. Você pode estar utilizando ele. E eu utilizo, né? Na versão de 6. Pra estar complementando a minha equipe. Me trazendo uma facilidade com a incineração. E também a imunidade ao dano de veneno. Tá bom? Ele ainda tem bastante dano, inclusive. Quando você constrói as cargas dele. Mas é um personagem que também... Não sei, vai. No BG ele não é rápido. Sabe? Ele não se encaixa muito mais no que a gente precisa. E ao lado dele aqui nós temos a She-Hulk. A She-Hulk vai aparecer aqui também em outra versão. Mas a She-Hulk também caiu muito no meu conceito. Não por falta de dano ou por falta de utilidade. Mas porque nós temos opções melhores que ela. Sabe? Eu considero a Gwen Aranha uma prioridade pra você investir. E o Red Hook também uma prioridade. Porque eles são personagens que tem muitas utilidades. Mas a She-Hulk... A questão dela, assim... É difícil de falar. É difícil de falar. Porque eu não investiria meus recursos nela. Não investiria mais. Até porque tá chegando uma nova versão da She-Hulk, né? Que não vai lidar com lentidão, né? Não vai ter lentidão ali. Mas vai ter muito mais potencial no Battlegrounds. Então a She-Hulk pode ser alguma... Pode ser uma opção interessante pra você lidar com o Insuperável. Mas pra isso também nós já temos até mesmo a Gwen Aranha. Que consegue fazer isso. Se eu não me engano até o Jaqueta, né? Então... E pra dano, cara, assim... Ela só vai fluir em luta longa. Pras outras lutas ela vai ficar pra trás. Então ela precisa de melhorias. E precisa de uma versão 7 estrelas. Pra receber mais potencial. A frente dela aqui nós temos um líder, né? Um líder que é o nosso queridíssimo Senhor Fantástico. Um líder de sinergias. É um personagem que até hoje é utilizado como habilidade pré-luta nas AWs. Tem excelente controle de poder. Sendo uma opção muito boa quando utilizado com sinergia. Ou não em AW, né? Pra fazer Mangog. Pra fazer Homem-Dragão. Campeões em si que ganham muito poder. Principalmente da classe mística, tá? Então é um personagem que é único. É muito bom. E vale sim o seu investimento. Fechou? Mas lembrando, né? De todos esses campeões que eu tô mostrando pra vocês. Hoje nós já temos opções muito melhores. E aí tirando aqui do nível 4. A gente chega com o Aranha. E esse aqui é outro que caiu demais no meu conceito. Gente, é difícil falar do Aranha. Porque assim, ele tem muito dano. Duplicado ele acaba recebendo aquela habilidade defensiva dele. Mas eu ainda vejo ele como um campeão que não está tão forte assim. Depende de muitas situações. De muitas ocasiões pra ele estar naquele naipe. Pô, boneco muito forte. Então eu não vejo ele como uma prioridade. Como eu disse pra vocês. Ele não tem imunidade, né? Então fica difícil, né? Fica difícil de falar desse cara aqui. Ele se resume a dano e impedir o insuperável. Quando você utiliza muitos ataques especiais. Não tem vídeo aqui pra vocês no canal. Esses campeões aqui que eu mostrei pra vocês. Eu vou tirar meu webcam aqui pra vocês verem novamente, tá? Do Miles Morales até o Homem-Aranha clássico. Eles não são campeões ruins. São campeões que eu não consigo mais encaixar no meta do jogo. Eu não consigo mais encaixar no meu deck, em algumas missões, sabe? Eu tenho sempre opções melhores. E isso é muito, muito complicado. Porque como eu disse pra vocês, né? Um Red Hook ou um Ash Hook. Se sai uma versão de 7 estrelas, o próprio Jaqueta. Se sai uma versão de 7 estrelas, eles vão subir nessa tier list, tá? Então tudo depende de uma situação, de uma ocasião, tá galera? Pode ser que vocês achem esses campeões melhores. Colocariam esses campeões mais acima. Mas é o que eu falei pra vocês. Pra mim, né? E lembrando, essa é somente a minha opinião. Esses personagens já estão precisando de algumas mudanças. De alguma coisa. Nem que seja uma sinergia. Algo novo. Eles precisam de algo novo. Tá bom? Então vamos partir aqui pro nível 3. Onde nós temos os campeões que já são melhores, né? Já são campeões que estão tendo bastante uso. Estão tendo bastante potencial. Certo? Iniciando aqui então com o Formiga. E quem diria que eu colocaria o Formiga na frente da Ash Hook e do Red Hook, né? E até mesmo da Goina Aranha. O que que pega com o Formiga, galera? Por que que o Formiga tá aqui, né? Assim, nos metas que a gente teve aí. Não só o de crítico, mas também o meta de armadura. O Formiga tem se mostrado um defensor insano. Se o cara deixa ele soltar E2, soltar E1. Ele vai ativar aquele evagir dele de uma maneira tão absurda. Tão absurda que o cara não consegue jogar. Não consegue ter dano. Esse cara aqui, ele tava parando até mesmo o motoqueiro cósmico. O motoqueiro fantasma cósmico. Não conseguia fazer o Formiga. Então, dependendo da situação, o Formiga se transforma em um monstro. Em um campeão que tem muito potencial, tá? Lembrando que o ofensivo dele também não é de se jogar fora. Ele tem um dano secundário interessante com a questão do veneno ali. E tem imunidade, né? Se não me engano, ele é imune a veneno e choque. Não tenho certeza. Mas é um personagem que tem, acho que é dupla imunidade. Isso é muito bom. É um personagem que agrega muito. Porém, como eu disse pra vocês, aqui a gente já tá falando de uma questão, assim, de Battlegrounds, né? Ou defesa de AW. O Formiga, ele ganha potencial defensivo. No ataque, eu vejo muitos personagens, como o próprio Red Hulk, ou a Gwen Aranha, ou a She-Hulk, né? O próprio Senhor Fantástico ali. E o Aranha melhores que ele. Mas o defensivo do Formiga é muito bom. Muito bom. Por isso que ele tá aqui, certo? Ao lado dele, nós temos a Jessica Jones, que entra aqui pela questão defensiva. Se o cara não tiver com uma gata negra, com uma campeã que tenha certo controle, né? Ou que tenha muito dano rápido, que não dependa tanto dos ataques especiais, ele vai ter problema na Jessica Jones. Principalmente levando isso daqui pra uma W em um nó de incinerar veneno, né? Levando isso daqui pra um BG no próprio nó de armadura que a gente teve. Esse nó de crítico também é bem complicado de fazer ela sem uma resposta rápida, tá? Então, é um personagem que ganha muito potencial conforme o meta, conforme o que o jogo traz pra gente de dificuldade. E ao lado dela aqui, nós temos ele, né? Electragem. É um personagem que eu mesmo menosprezei por muito tempo. Por muito tempo mesmo, tá, galera? Mas que se mostrou uma resposta insana no Battlegrounds, né? Um defensor muito, muito versátil. E tem capacidade de fazer até um motoqueiro cósmico perder uma luta num Battlegrounds. E isso é bizarro, né? Deixando sempre essa questão, né, galera? Eles podem ser uma pedra no sapato de todo e qualquer personagem. Pra você fazer um Electro no BG, você tem que ter alguma resposta que não faça contato. E aí eu, pô, de cabeça aqui é difícil lembrar, porque eu tô falando de todos os personagens. Mas vem na minha mente aqui a Mísseo, né? A Mísseo Megasônico. Então, fora isso, mano, nova, talvez, né? É difícil pensar em um campeão que consiga fazer o Electro saindo 100%. Não é fácil, tá? Então ele ganhou muito potencial desde que chegou o Battlegrounds. Eu mesmo utilizei, subi o meu pra R5 e ele fez muita maldade no BG. Ao lado dele aqui nós temos um campeão que já já eu vou descer na tier list, tá? Se ele não receber um adicional por alguma outra coisa, sei lá, uma sinergia ou algo do tipo, ou melhorias, ele vai acabar caindo, tá? Eu já não vejo mais o uso desse cara aqui no ataque, tá? No ataque ele vai servir em algumas situações onde você precisa de dano secundário. Mas no geral, pessoal, tem uma luta na vantagem de classe, ele perde muito. Aí ele perde muito. E isso é um baita problema. Então, gente, a gente parte aqui para o Morbius, né? O Morbius... E só lembrando, né? Como eu disse pra vocês, todos os personagens do Miles pra frente tem alguma utilidade ou fazem alguma coisa muito boa, muito legal, né? Às vezes não se encaixam tanto dentro de algum cenário. Mas, como eu disse, né? Essa é a classe... Eu sempre falo isso, cara. Essa é a classe mais forte do jogo, a classe científica. E por isso que eu comecei por ela. Vamos lá. Morbius, ele é um personagem que depende muito do personagem adversário não ser imune ao sangramento. Defensivamente, ele não tem nada a agregar. Talvez em um nó onde ele enraiza, sei lá, no ataque especial. Mas do contrário, não, tá? É um personagem que depende da construção das debilitações dele pra ter o dano explosivo no ataque especial 2. Isso é complicado, tá? Pode ser que você não consiga. Principalmente se o cara colocar um personagem imune ao sangramento pra você, você vai ter uma dificuldade pra fazer a construção do Morbius. Então, ele cai um pouco no meu conceito e por isso que ele tá aqui no Mid-Tier, né? Mas lembrando, daqui pra frente, nós vamos falar da Nata. Dos campeões mais bolados que a gente tem. E aqui a gente já tem o Homem-Areia. Que é um campeão muito útil, né? O dano dele é complicado, você precisa do X200, querendo ou não. Mas é um personagem com muita utilidade e imunidade. Ele vem sendo uma excelente opção pra gente na L9 por conta de ser parte do global ofensivo. Já considero ele uma prioridade. Principalmente se você faz a L9, né? Mas não é um atacante tão rápido no BG. Lembrando, se você tem o 7 estrelas e botou ele por X100, X120, ele sim. Aí é outro cenário. Aí é outro nível de campeão. Mas, pô, o 6 estrelas não brilhou muito pra mim. Não brilhou muito pra mim. E hoje nós já temos muitos defensores que ele não faz. A grande maioria do meta da defesa ele não faz. Então, é punk, né? É punk falar dele. E aqui um campeão que ganhou muito potencial com o Metacritic, o nosso Capitão América, o Barba, né? Esse cara aqui tem o E2 Destruidor. Principalmente se você consegue critar nele. Então, é uma excelente opção. A galera tem duplicado ele, né? A galera que tem ele duplicado teve um excelente atacante no Metacritic. E por ter essa questão de lidar com alguns hits, ele pode ser até um defensor chato em algumas situações, né? Lembro que no nó de armadura, ele tava chato na defesa. Mas aí é um campeão focado no ataque, tá, pessoal? Não entendam errado. Um campeão muito bom, tá? Recomendo pra vocês o investimento. E aqui um cara que muita gente tá tratando como lixo. Mas em breve eu vou fazer vídeo aqui no canal. Olha só. É um personagem de utilidade. Ele é muito diferente. É um personagem que vem com controle de regeneração. Com certo controle de poder. Faz parte do global. Tem imunidade. E é um personagem de controle. Por falta de dano bruto. Ele tem um dano secundário até legal. Até não é tão forte o dano secundário, mas é legal. Mas por falta de dano bruto, eu sinto que as pessoas estão julgando mal o líder. Mas ele é um personagem muito legal. Vai sair vídeo pra vocês em breve desse carinha aqui. Ele tem bastante utilidade. Ao lado dele nós temos aqui uma campeã que na minha opinião ela vem sendo como vinho. Ela envelhece muito bem dentro do jogo. A Cass Lane é uma personagem muito difícil de se utilizar. E por isso que eu não coloco ela mais pra cima. Mas é uma boneca que tem uma habilidade única. Não vou falar única. Outros personagens também tem essa habilidade. Mas ela usa com maestria. E também faz parte do global. Fora as imunidades que ela tem a Veneno e Choque. É uma personagem muito, muito completa. Na versão de 6 estrelas, se você acende ela. Você tem uma personagem que faz praticamente quase todas as lutas do global. Então, pô, é uma personagem bem bacana. Bem viável. Belezinha? E ao lado dela aqui nós temos o Joey. Que é um personagem que nesse último método estava sendo o último pra fazer até mesmo o Homem Coisa. Que era o topo da defesa. Ele, o Sinistro e alguns outros personagens ali. Então, manos, não tem muito o que falar do Joey. Dano secundário no E1, dano bruto no E2. Muito dano bruto nos ataques básicos dele. Regeneração cabulosa. Muita gente colocaria o Joey até pra cima aqui. E não tá errado não. Beleza? Então vamos dar só uma recapitulada aqui na nossa tier list. Vou tirar meu webcam pra vocês. Olhem só novamente. Fechou? Do Miles pra frente, só campeão legal, velho. Só campeão legal. Não tem muito o que falar. É uma classe muito forte, tá, gente? Uma classe muito forte mesmo. Vou voltar aqui agora. Nível 2. E aqui a gente já chega na nata, né? Do joguinho, né? São personagens muito fortes aqui. Começando com ele. E aqui eu já vou trazer pro lado também, né? Começando com esses três personagens aqui. Meu webcam não tá na frente, né? Não tá. O que que tá acontecendo com esses caras aqui, velho? Eles são muito bons, muito fortes. Mas... Eles estão começando a ficar pra trás. O Tosha... Eu coloco ele à frente aqui. Porque contra a Mystic, o Tosha é uma opção muito boa. Tem um Sasquatch no grupo C de AW. No meio do grupo C ele fica que esse Tosha aqui é uma das melhores opções. Se o cara der ban nesse Tosha aqui, fica difícil de fazer. Porque as debilitações do Tosha são passivas. E o Tosha consegue acertar o erro do global. Quando ele tá acima de 10 de combustão. Então acaba que o Tosha se transforma num personagem muito, muito útil. Mesmo sendo de 6 estrelas. Mesmo já estando meio que ultrapassado. O Tosha ainda, pra mim, é um cara viável. E na tier list anterior, vocês vão ver que o Tosha tinha caído muito no meu conceito. Mas por conta do que ele tá fazendo hoje dentro do jogo. Ele voltou, pra mim, a ser o melhor... Vamos dizer assim, o melhor... Não vou dizer o melhor 6 estrelas da classe. Mas ele continua sendo uma unanimidade contra Místicos. É um personagem muito bom. Muito viável. E que não existe na versão de 7 estrelas. O escorpião é a mesma situação do Tosha. Tudo que eu falei pra vocês aqui vai ser a mesma situação. Só que em vez de ter dano de incineração, vai ser dano de veneno. E dano de ferrão poderoso. Fora as imensas imunidades que esse cara aqui tem, né? O controle de regen também. Que o Tosha também tem. Então, acaba que fica difícil de escolher entre um dos dois. Ambos são campeões muito bons, muito viáveis. Mas é o que eu falei pra vocês. Por estarem na versão de 6 estrelas, eles caem um pouco no meu conceito. E o Guardião Vermelho é a mesma situação. O Guardião Vermelho, a gente tem um agregado dele não ativar bônus. Mas eu sinto que contra a Místicos, o Tosha e o Escorpião ainda são melhores que ele. Mas é um campeão muito legal, com bastante utilidade. Beleza? E aqui, ó. Nós temos ele, né? Chegou na versão de 7 estrelas, Hulk. Hulk Mortal. E ele se transformou em um defensor muito chato. E você? Não consegui descer a vida desse cara. Antes dele atingir as 15 cargas, você vai estar enfrentando ali um cara com muita vida. Um cara que vai estender muito a luta no Battlegrounds ou em AW. Trazendo riscos pra você. E um personagem muito perigoso. Qualquer pancada que ele te der, ele vai te levar pro caixão. Então esse cara, principalmente no meta anterior, né? No meta de crítico. Ele subiu, assim, no meu conceito, de uma maneira absurda. Aqui na aliança nós temos o DG, né? Que subiu ele pra R3, duplicado. E, cara, assim, é impressionante o potencial desse carinha aqui. O único problema dele é que a mecânica dele pro ataque não é tão boa. Ele tá aqui pela questão defesa, tá, gente? É um personagem com capacidade de ganhar uma luta pra você no BG. Pelo potencial defensivo que ele tem. Que é muito, muito, muito bom. Beleza? Então por isso, né? Aqui, galera, vocês tem que entender. Vocês tem que separar. Não tô colocando o Hulk aqui porque no ataque ele é melhor que o Tosh. Eu tô colocando ele aqui pela influência que ele tem no principal modo do jogo. Entendeu? Vocês tem que saber, vocês tem que entender isso. Muita gente julga errado as coisas que eu falo aqui. Ou faz confusão. Vem falar comigo, comenta aqui embaixo que eu vou responder todos vocês, tá bom? Mas o Hulk tá aqui pelo potencial defensivo dele. Ponto. E óbvio, né? Nos eventos onde você não tem a proficiência de assassino no adversário. Esse cara vai ser um monstro destruidor. Incomparável no ataque. Mas em AW e BG, não recomendo o uso dele no ataque de jeito nenhum. Fechou? Partindo então aqui pro lado, nós temos o negativo. O senhor negativo. Que é outro personagem menosprezado pela comunidade. Assim como o próprio Hulk imortal na questão defesa, né? Só que o negativo, no caso, no ataque. É um personagem muito forte o negativo. É um personagem que vem com dano secundário absurdo. Uma coisa que lida com degeneração. O que é muito, muito legal. Muito bacana. E não tem muito o que dizer, sabe? É difícil demais de você usar esse boneco. Que é um personagem que não é pra qualquer um. Mas é um boneco muito diferente. Tá muito forte mesmo. Se você pegou ele de 7 e duplicou, cara, é uma prioridade. Vale a pena você aprender a usar esse cara pra você ter um atacante diferenciado. E ele faz parte do global ofensivo. Então, fica a dica pra vocês aí. Ao lado dele, nós temos o Supervisor. Que é um atacante, né? Só que aqui, no caso, a gente tem um problema com o Supervisor. O Supervisor em si, gente. Ele precisa muito do X-200. Ele precisa demais do X-200, tá? Ele é um dos personagens que, assim, sem o X-200, eu não vejo ele brilhando tanto, assim, pra estar no topo lá em cima. Mas ele vai pra lá, no X-200, tá? É bom disso. No X-200, ele vai pro topo da classe. É muito dano. É muito potencial. É um personagem que pune o adversário e vem com a imunidade, a veneno ainda por cima, né? Então, é um personagem muito legal que eu recomendo pra vocês. E ao lado dele aqui, manos, nada mais, nada menos que Spider-Punk, né? Esse boneco, eu não entendo porque que a galera não tá gostando dele. É um personagem excelente do global. Eu tenho feito uso dele contra Mephisto, Sasquatch, o próprio Destruidor na L5. Ele é um dos poucos personagens que consegue fazer sem dificuldade. Interceptando, né? Pra quem não sabe, o aparar dele é um intercept. Então, até no meta de crítico que a gente teve anteriormente, esse cara me trouxe muita vitória na defesa, né? É um cara que tem esse potencial, não só atacando na L5, mas também defendendo na L5. Não vejo ele como um monstro, mas ele pode estar se tornando um personagem ainda melhor do que ele já é, dependendo do buff que ele vai receber. A Cabanzinha já disse pra gente que ele vai ser bufado, então fica essa dica aqui pra vocês. O meu está R2, apenas esperando a melhoria pra saber se eu vou ou não levar ele pra R3. Mas no global, em AW em si, ele vem sendo uma excelente opção pra mim. É um personagem muito legal, muito viável, tá bom? E ao lado dele aqui, nós temos o Spot, que é outro personagem também que vem caindo muito no meu conceito, né? O Spot, né? Conforme a gente vai tendo a evolução natural do jogo, o Spot vai ficando pra trás, porque ele vai recebendo mais dano no bloqueio. Ele ainda vai fazer algumas lutas com muita velocidade, ele ainda vai ser um defensor ok em algumas situações, mas na defesa mesmo ele já tá manjado e no ataque, como eu disse pra vocês, não tem como você sair 100% de uma luta com o Spot. Porque você depende de tomar dano no bloqueio pra conseguir causar o seu dano finalizador no ataque especial 2. Então esse é um problema, né? É um personagem que eu já considerei o melhor da classe há uns tempos atrás, né? Acho que quando ele lançou ali eu considerava ele o melhor da classe, mas hoje em dia já não vejo todo esse brilho no personagem, né? Nós já temos muitas opções pra enfrentar ele aí. E também, pô, no ataque não tem nem o que dizer, né, galera? São muitas opções melhores aí. Ao lado dele aqui nós temos o Mercúrio. E aqui o Mercúrio brilha muito pelo potencial defensivo. O Mercúrio é um cara que se você vacila, ele te leva pro caixão, dá água pro vinho. É um boneco muito diferencial na defesa. E no ataque, se você tiver um pouquinho de paciência, se você souber usar esse cara aqui da melhor maneira possível, você vai conseguir fazer lutas em 60 segundos no BG, você vai ter um excelente controlador de poder e de insuperável, e esquiva em AW, em Atos, né? Então assim, ele não é um atacante no BG, isso tira muito o potencial, né, o brilho desse cara aqui, mas ele ainda continua sendo um defensor muito bom, né? Não vou dizer que ele é o melhor defensor da classe, mas está entre eles, certo? E aqui não tem muito o que falar. Coisa, né, galera? O Coisa mudou. Mudou muito. Mudou demais. Com a chegada dos 7 estrelas. Dependendo do campeão que você vai utilizar pra fazer o Coisa, a sua luta vai ser um pesadelo. Ele é um personagem muito diferente, que vem com mecânicas, né, diversas mecânicas que muita gente já sabe, muita gente já conhece. Como eu disse, né, eu fiz um vídeo falando que o Korg seria uma opção melhor, e pra mim continua sendo, mas o Coisa é um personagem, assim, que dependendo da situação, não tem o que fazer. Ele se torna, literalmente, uma pedra no seu sapato. Então tem que tomar cuidado com esse carinha aqui. Eu tô só esperando o meu duplicar, que eu vou subir ele pra R3. Eu tô precisando subir um defensor. E assim que ele duplicar, ele vai subir, né? Agora, ataque, não recomendo. Qualquer outro aqui dessa fileira, dessa segunda fileira, vai ser melhor que o Coisa no ataque. Ele está aqui muito pela questão que o Hulk mortal também está nesse tier. Questão defesa, manos. Defesa, certo? Vamos, então, pro tier mais top, né? Onde a gente entra nos top 10 da classe aqui. E só lembrando, né, pessoal? Deixa o like pra ajudar o canal. E lembra, pessoal, que é só a minha opinião. Nada além disso. Belezinha? Vamos lá, então? Primeiro aqui, ó. O top 10 pra mim é ele. Vaco. O Vaco ganhou muito potencial no BG. Principalmente nesse metacrítico. Muitas pessoas estavam utilizando suicidas. E ele virou uma pedra no sapato de todas essas pessoas, né? Punindo demais. Em AW, ele é um excelente atacante do global. Eu até hoje utilizo o meu 6 estrelas. Pra vocês terem noção, né? Até hoje eu utilizo 6 estrelas. E tem imunidade à incineração. O que é muito top. E pode fazer com que você consiga finalizar lutas ali na L9, né? Fazer lutas na L9, nos subs. Eu utilizo muito esse cara aqui. Então não tem como não recomendar pra vocês. É um personagem muito bom. Muito completo. Com controle de poder e dano secundário. Beleza? Excepcional. Se você tem o 7 estrelas duplicado, investe suas pedras nele. Que além de ser um híbrido, né? Um defensor muito bom. Ele também é um atacante avassalador. No BG não. Mas no resto do jogo, insano. Tá? Partindo então ao lado dele, nós temos aqui uma surpresa. Não é mesmo? Shi Hulk mortal, pessoal. Ela vem pra ser uma personagem muito forte no BG. Eu acho que a Kaban pensou nela para o BG. Por quê? A construção dela vem com aquela mecânica de trauma. Conforme você vai acumulando esse trauma, você vai tendo mais dano. Tendo mais dano, você vai finalizar as lutas com mais facilidade. Essa é uma personagem totalmente focada em dano. Ela parece que foi... Assim como a Chatra, pra mim ela foi feita para o uso no Battlegrounds. Tem uma construção, sim. Mas continua sendo... Continua não. Vai ser, né? No caso da Shi Hulk, que tá lá pra baixo. Mas ela vai ser uma personagem muito forte. Pode confiar, galera. Eu já testei. Eu já vi como é que ela é. E ó... Excepcional. O único problema dessa personagem aqui, por isso que ela não tá mais pra frente. A Shi Hulk imortal contra campeões de habilidade não existe. Infelizmente, ela não existe. Tá? Não tem como fazer uma luta contra campeão de habilidade, cara. É muito difícil. Muito difícil. Beleza? Fora isso, manos. É uma personagem com muito dano. Só isso que eu vou falar pra vocês. Eu não... Não vou me estender muito aqui, né? Porque vai ter vídeo dela, né? Não sei quando eu vou poder postar esse vídeo dela, mas já tá feito, inclusive. Ela é muito forte. Muito forte no ataque, tá? Não se esqueçam dessa personagem e corre atrás da versão dela de 7 porque ela é muito, muito forte. Beleza? Ao lado dela aqui nós temos Luke Cage que é um boneco completamente fora da curva nesse meta atual e recebeu a versão de 7 estrelas. Tem muita gente pegando ele de 7 estrelas e achando ruim. Não tá feliz com o que tá pegando. E assim, manos, Encantor, Mangog, Homem-Dragão, qualquer campeão ali que seja complicado do global, o Luke vai fazer como se não fosse um nada. Tipo assim, como se não tiver... Não tem luta. Não tem luta pro Luke nesse global. É muito difícil. Até Serpente o Luke tá fazendo, tá? Então, não se esqueçam disso. Muita gente acha que o Luke ainda tá como antes e ele recebeu melhorias e tá muito, muito forte, tá? Então, na minha opinião, o Luke é um personagem que vale todo e qualquer investimento. Um boneco muito completo. Ao lado dele aqui nós temos o... o Spider-99, né? O Aranha-2099. Que vem com a mesma mecânica do Guardião Vermelho de não ativar bônus, mas sendo uma excelente opção. Não só pra Atos ou pra BG, né? Na vantagem de classe. Mas também em AW. Ele é o melhor atacante de AW, né? Com dano bruto e com dano secundário. Com muita resistência e muito controle de poder. Esse cara está insano. Se você pegou esse cara na versão de 7 estrelas, eu não me arrependo de ter pego e duplicado o Spark, mas eu sinto que seria uma opção melhor eu pegar o Spark e depois pegar o Aranhazinho aqui, tá? Eu acho que seria até melhor na situação atual do jogo. porque eu teria um atacante na AW avassalador, né? Esse cara precisa da duplicação, tá, pessoal? Ele... A duplicação dele dá um diferencial muito grande assim como a duplicação do Vaco ele precisa pra ele conseguir manter a construção de dano secundário dele mais tempo. É muito importante a dupe nele. Mas dá pra usar também sem a dupe. Mas eu coloquei aqui porque é um diferencial muito grande. E ao lado dele aqui uma campeã que vem caindo muito no meu conceito que é a teia de seda eu tenho ela R3 e em algumas situações ela é avassaladora fazendo pô Nova Destruidor diversos outros personagens aí muito rápido mas mas dependendo do meta ela não consegue desempenhar uma gameplay e eu não vejo tanto potencial defensivo na teia só se o cara não tiver uma atenção ali com a esquiva dela que pode complicar a situação mas no geral ela acaba não sendo uma defensora então muitas pessoas colocariam até mesmo o vácuo à frente da teia pelo potencial defensivo que ela tem então assim vamos ver pessoal vamos ver aí mais pra frente mas pra mim hoje a teia não está no mesmo nível dos carinhas que eu vou mostrar pra vocês aqui agora ela pra mim é a top 6 da classe mas já foi muito mais à frente infelizmente o tempo passou e eu sinto que esses outros personagens estão bem melhores que ela no nosso meta atual beleza ao lado da teia que nós temos ele o Hulk que eu não tinha quando subia a teia R3 se não teria ido nele é um personagem com muito dano e quando duplicado ele ganha o potencial defensivo o potencial da surpresa se o cara não prestar atenção nas fúrias dele ali quando ele atinge 15 ele fica insuperável e aí o negócio fica feio fora que com a habilidade que você dá pra ele da duplicação se você colocar iniquidade no final da luta o Hulk ainda vai segurar a luta pra você porque ele coloca muita vulnerabilidade física no adversário reduzindo assim então muito o dano do mesmo prestem atenção no Hulk é um personagem que continua sendo muito meta e muito poderoso o Hulk é um cara muito forte recentemente eu consegui ele de 7 estrelas e tá pra ser o meu próximo investimento beleza ao lado dele aqui não tenho o que dizer muita gente colocaria esse maluco mais pra frente mas pra mim o Kond ele é um cara universal ele é um boneco que é um campeão que chegou no jogo pra ser único e ponto pra ser único e ponto ele tem muita resistência ele tem muito dano ele tem muito controle ele tem uma mecânica única eu em breve vou fazer vídeo desse cara o Luizito fez um vídeo desse maluco aqui eu vou deixar pra vocês na descrição e o Luizito também tá fazendo o tier list ele vai fazer o tier list pelo que ele me falou então assim que ele postar o tier list científica dele eu vou trazer pra vocês aqui no primeiro comentário e vou fixar inclusive Luizito um abraço pra você meu parceiro enfim gente pegou o Kond manda ele R3 na hora na hora é um personagem único com muito potencial e duplicado ele ganha mais potencial ainda conseguindo até mesmo regenerar então não tenho o que dizer boneco muito quebrado muito quebrado como eu disse algumas pessoas consideram que ele seja até melhor que os outros que eu vou mostrar aqui pra vocês e não tá errado tá gente se você mudaria essa ordem aqui não tem nada errado é a maneira com que você enxerga o jogo e a maneira que eu enxergo o jogo então é totalmente diferente né enfim vamos passar pro próximo aqui porco aranha manos o porco aranha não tem muito o porco aranha se o personagem não tem tenacidade purificação de debilitação não tem o que fazer o porco aranha vai fazer ele em 25 30 segundos principalmente se for místico no BG tá em AW a mesma situação o porco aranha é a mesma situação do tocha ele anula uma classe inteira 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 então o potencial dele aqui é muito destruidor e como eu disse pra vocês né ele pode ser um defensor em algumas situações também mas pensando única e exclusivamente no ataque ele é o cara a ser batido dessa classe tá ele e a próxima personagem aqui que é a titânia é a titânia a titânia eu tenho alguns problemas com ela a respeito dela do jeito que ela se movimenta ali o jeito que a gameplay dela acontece mas acaba aqui na mesma situação do porco é que ela não é tão rápida mas ela é rápida você só precisa chegar no E3 e toda e qualquer luta do BG acabou a não ser que o cara assim como o porco aranha a mesma fraquisa do porco aranha o cara tem a purificação aí dá um probleminha para a titânia mesmo assim ela ainda consegue desempenhar uma gameplay fazer um bem bolado ali coisa que o porquinho não consegue certo campeã que fica insuperável não bloqueável e assim indestrutível então se você usar bem a titânia você consegue tankar E2 de Mangog você consegue tankar E3 você consegue tankar tudo e qualquer coisa fora a anulação que ela tem com um né depois do E3 ali cara que simplesmente é pesado atrás de pesado e dano anulação controle é tudo tá o cara não solta E3 ela fica batendo infinitamente pra mim ofensivamente a titânia e o porquinho são assim os tops dessa classe aqui nada se compara aos dois no ataque beleza e aqui manos segue pra mim sendo unânime a Foton tá a Foton quanto mais o jogo vai evoluindo mais respostas vão chegando pra ela aqui dessa classe mesmo a gente tem o próprio Hulk a própria She-Hulk imortal ali vai ser uma resposta também nós temos o Tosha que em algumas situações pode fazer uma gameplay interessante o próprio supervisor diversos personagens podem fazer uma gameplay tranquila contra a Foton mas a Foton ela tem um agregado de ser uma defensora muito quebrada né a Foton ela é a mistura do coisa com por exemplo uma teia de seda no ataque entendeu então não que ela seja tão rápida como a teia a Foton não é a melhor no ataque e também não é a melhor na defesa mas ela faz tudo muito bem e esse é o ponto dessa personagem é por isso que pra mim ela continua sendo a top 1 da classe porque ela faz de tudo muito bem e lembrando né ela anula o erro nos médios consegue aparar ataques que não fazem contato então é uma personagem que tem mecânicas únicas assim como o próprio conde né não vou dizer que ela se equipara a ele no ataque né acho que ele ainda é superior a ela no ataque mas é uma personagem muito boa muito viável tá bom eu espero poder lançar pra vocês o vídeo da Shihuki Immortal o mais rápido possível aí eu vou ver com a cabanzinha qual que vai ser a data e acho que provavelmente quando a galerinha pegar ela né tiver ali as paradinhas e tudo mas recomendo pra vocês que corram atrás dos recursos aqui pra conseguir ela das peças dela tá porque ela é uma personagem que vem pra ser um atacante de BG assim como a Chatra é um atacante de BG forçando o ataque especial do adversário punindo bastante ele com dano secundário tá é uma personagem bem diferencial recomendo pra vocês que corram atrás é isso tá pessoal vou tirar minha webcam aqui pra vocês verem novamente ó essa é só a minha opinião tá e eu espero ter sido muito claro pra vocês no ataque o Tosha mesmo vai ser melhor que o Hulk Immortal vai ser melhor que um Spot em algumas situações que o Mercúrio que o Coisa mas tem todo um porquê dos personagens estarem aqui nesse nível estarem um à frente do outro etc tem todo um porquê que eu expliquei pra vocês conforme o decorrer aqui da nossa tier list beleza essa é apenas a minha opinião tô deixando isso bem claro pra vocês de lei né mano assim que o Luizito postar a tier list científica dele eu vou fixar aqui embaixo no primeiro comentário eu vou deixar já fixado o vídeo do Conde onde ele faz algumas lutas com o Conde no BG onde ele mostra um pouco do potencial ofensivo do controle que o Conde tem das habilidades da mecânica de punir o ataque né de aparar o ataque especial do adversário também enfim vou deixar aqui fixado o canal do Luizito pra vocês acompanharem tá bom é um cara que vem fazendo um trabalho bem legal bem interessante e também vai fazer tier list fechou é isso pessoal tamo junto então até o próximo vídeo lembrem que eu trabalho com um aplicativo muito top que te potencializa demais velho te faz aí conseguir assistir diversos conteúdos com muita facilidade seja na sua TV no seu celular no seu tablet no seu PC em qualquer lugar é só você vir falar comigo meu whatsapp tá aqui embaixo na descrição e considerem pessoal se tornar membros aqui no canal é muito importante pra gente aqui pra manter o nosso trabalho e trazer pra vocês também um benefício legal e é isso até o próximo vídeo fui tchau tchau tchau